Ainda guardo na boca O gosto daquele beijo E na lembrança uma história Cheia de amor e desejo Só um aceno e depois O olhar perdido na estrada E só restou de nós dois Recordações e mais nada Como é possível esquecer O nosso encontro primeiro Você chegou simplesmente Eu perguntei quase nada E no momento nós dois Nos envolvemos demais Mas pouco tempo depois Aquele adeus nada mais E o nosso amor se perdeu Se consumiu por inteiro Como um cigarro esquecido Na borda de algum cinzeiro De tudo aquilo ficou Esta saudade guardada E de nós dois só restou Recordações e mais nada E de nós dois E o nosso amor se perdeu Se consumiu por inteiro Como um cigarro esquecido Na borda de algum cinzeiro Na borda de algum cinzeiro O gosto daquele beijo Ainda guardo na boca O gosto daquele beijo O gosto daquele beijo O gosto daquele beijo O gosto daquele beijo O gosto daquele beijo